Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e vai ter o Tô Mundo em Pânico 6. A Palomontes Pichuris finalmente anunciou o próximo filme da franquia Tô Mundo em Pânico, uma franquia bem conhecida por fazer paródias, uns filmes muito legais. Tô Mundo em Pânico vai ter o Tô Mundo em Pânico 6, que vai ser lançado em 2025, da 18 de setembro de 2025. Tô Mundo em Pânico tem vários atores bem conhecidos, Marlon Schauss, Marlon White, Anne Faria, Regina Hall, um elenco bem conhecido por essa franquia. Vai ter o Tô Mundo em Pânico 6 em 2025, o filme tem comédia, paródias, faz paródia a outros filmes. O primeiro filme foi em 2000, Tô Mundo em Pânico, o primeiro filme teve comédia e terror, depois teve mais quatro filmes, agora vai ter o Tô Mundo em Pânico 6 em 2025. É 18 de setembro de 2025 vai ter o Tô Mundo em Pânico 6. Se você curtiu essa notícia, é uma franquia bem legal de filmes de paródia, até a próxima e tchau! Curto muito essa franquia, tchau!